Música Olá, bom dia, bem-vindos ao programa de Gente Nossa, convosco Nelly Pedro. Hoje estou a apresentar o programa aqui da cidade da Praia da Vitória, onde está-se a iniciar as festas da praia. Hoje no programa de Gente Nossa vamos apresentar a comédia que teve lugar em Brampton com a Tia Maria do Nordeste, um evento para a Irmandade do Senhor Santo Cristo. Temos também o Tónio Botelho com guia de saúde, vamos apresentar um segmento do Festival de Inverno, onde decorreu um casamento, Solares de Portugal esteve em Toronto e Gente Nossa esteve presente. E temos também um segmento da Marca Açores. Só fique aí mesmo, faça-me companhia, aqui com Gente Nossa. Este programa é apresentado por Local 183. Bem-vindos mais uma vez ao programa de Gente Nossa. É óbvio que eu não estou sozinha neste programa de sábado, dia 3 de agosto. Encontro-me aqui com o co-apresentador, com o Mátio Correia, que andamos a viajar por estas bonitas ilhas dos Açores. São mesmo fantásticos. Bom dia Nelly, bom dia a todos os nossos amigos telespectadores. Não pode ser melhor do que isto? Não. Não, não pode. Ou pode, daqui a pouco vai ser melhor porque eu vou para a praia. Ah, ok. Estou vestida para a praia, vou para a praia. Então Mátio, tu é que vais apresentar o próximo segmento. Sim, vamos ter comédia no programa. Vou-te deixar então aqui. Eu vou começar a andar até à praia. Encontro-te lá embaixo, ok? Ok, encontramos lá. Até já. Até já Nelly. O próximo segmento então, como a Nelly disse, vamos apresentar a comédia que teve lugar em Brampton, com a Tia Maria do Nordeste, vinda de São Miguel, e ainda os Portuguese Kids e Música, com Mário Marinho. Isto foi uma agoniação de fundos para a demandada do Senhor Santo Cristo, dos Milagres em Brampton, e a gente da nossa esteve a presente. A Comissão de Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres de Brampton realizou um espetáculo de comédia e a real à portuguesa. Os irmãos da Irmandade, acompanhados pelo Presidente Guido Pacheco, foram apresentados em palco e entubou-se o hino do Senhor Santo Cristo. Viva o Senhor Santo Cristo dos Milagres! O evento teve lugar no Salão do Brampton Fairgrounds, em Caledon, com a sala esgotado. O artista Mário Marinho abriu o espetáculo, com a sua música popular, a pôr a pista de dança em movimento. A Comissão de Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres de Brampton, Durante o intervalo, muitos aproveitaram para jantarem dentro do Salão ou lá fora na Esplanada. Os voluntários da Irmandade trabalharam arduamente dentro da cozinha, a preparar bifanas e outros pratos, incluindo as famosas malassadas. O agrupamento de comédia The Fall River, Estados Unidos, The Portuguese Kids, atuaram o seu espetáculo stand-up sketch comedy show, alvo de muitas gregregadas. All right, look, um, you know what? I'm not hungry, Mom, okay? Let's start there. But Teresa is gonna be a little extra hungry, because we just found out that we are having a baby, Mom! Oh, my God! Oh, gracias, indeed! I know! Oh, thank you, God! I'm so happy! I'm so excited! I'm finally gonna be a vovó! Oh, I know, I can't wait for you to be a... A techie fee! We just left the doctor's office. We were so excited. I couldn't wait to call you, Mom. Oh, my God! I'm so excited! Mom, 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 hold on. Somebody's beeping in. I'll talk to you later, okay? Okay, okay. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. Hello? Hi, it's your vovó. Hi, vovó. Hi, congratulations. I heard the news. You and Teresa are gonna have a baby. Wait, no, no, wait. Wait a minute. Wait, wait. Who told you? I just talked to your mommy. What? Oh, my God. Why you didn't tell me? You didn't call me. Nobody calls me. What are you talking about? You just... Thank you. Nobody loves me. Vovó. Vovó, I was on the phone with Mom. How did you... Hi! I was gonna call you next, vovó. Nobody loves me, vovó. Oh, my God. Os Portuguese Kids terminaram o seu espetáculo com um momento musical, apresentando a sua nova versão da canção Old Town Road. Then I'll fix my car, cause the tire's low, I got a minifan that I drive real slow. Built a tool shed in the back, 2x4s are stacked, built everything from scratch, pork chops wear all sorts of hat. I built my own porch, ha! Well, things with a torch, I don't hire strangers, I'll call my cousin George, now can't nobody charge me nothing, can't charge me nothing, can't nobody charge me nothing, can't nobody charge me nothing, can't charge me nothing. Found my garden with a tractor, now I'm on a ladder. Um dos momentos mais esperados da noite foi o espetáculo da dupla Tia Maria do Nordeste e seu marido Justino, vindos de São Miguel. Não digas as neiras, mulher, agora as vacas a voa por ventinho. Oh, então, se assata-te uma balé voa dura. Porque é que as vacas não de voar, desde que elas os enfraudem. Porque uma coisa é levar com a caganicha de um merro, outra é levar com um pastel de massa de uma vaca. É, mas é ver de todos uma coisa. O que interessa, sabes o que é, mulher? É, nos Açores as nossas vacas serem felizes. Como é que as nossas vacas são felizes nos Açores? A dupla apresentaram a atualidade dos Açores de hoje, em gesto cómico, que foi alvo de muitos risos e aplausos. Vocês sabem o que é que custa, não é? Ainda por cima, as vacas dos Açores agora nem podem pintar. Por causa do ambiente, porque agora aquilo, os pedros das vacas vão todas para o ambiente. Daqui a dias, daqui a dias estão os Açores Rita a pedir um subsídio ao governo para achar de fios para as vacas. Eu já não acredito nessa leveira, nesses governos, eu já não acredito e nada disso. Esses governos são todos uns canibais, o PSD comia-nos os olhos da cara. O PS é canibale, mas é vegetariano. Só como a raiz dos cabelos, as plantas dos pés e os tomates. É, mais ou menos é uma coisa boa naquele país que está acontecendo. Não vejo que se estão a dar tão bem o nosso Presidente da República, o nosso Primeiro-Ministro. Que felicidade que vá para lá. Foi uma excelente noite de comédia, muitas garganhadas, muita alegria no Brampton Fairgrounds, com a Tia Maria do Nordeste, ainda os Portuguese Kids e Mário Marinho. No parabéns, chega o mandado do Senhor Santo Cristo e vai decorrer as grandiosas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres em Brampton, no fim de semana de 8 e 9 de setembro. É este fim de semana que acolhe milhares de pessoas no recinto da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na Malta Avenue. E esperemos ver muitos amigos telespectadores também por lá. Vamos continuar a apresentar o programa Gente da Nossa deste sábado de manhã, 3 de Agosto, aqui diretamente da Ilha Terceira, depois deste espaço comercial para os bons conselhos dos nossos patrocinadores. Até já! Especiais da semana de Pavão Meats and Deli. Bifes de lombo de porco, 3,95 cada pacote. Salame portuguesa da casa, 4,99 pound. Bifes filé mignon, 6,99 pound. Lombo de porco com bacon, 3,95 por pacote. Promoção da semana de 5 a 11 de Agosto, do Pavão Meats and Deli. 1.435 Dunder Street West. Pavão, famoso pela qualidade e preço. Novo Horizonte é centro de tratamento total do ser. No Novo Horizonte pode obter todos os seus produtos naturais, ervas, chás e vitaminas. No Novo Horizonte trata da sua saúde emocional. No Novo Horizonte curde-se de dentro para fora. Seja verdadeiramente saudável. Visite Novo Horizonte 999 Blore Street West. Na Guiar Fine Jewelry encontra diamantes, ouro, prata, pedras preciosas, vasta seleção de relógios, cristais e muito mais. Desde 1980 continuamos a servir os portugueses à nossa maneira. Agora em promoção, 20 a 50% desconto em diamantes, relógios e ouro português. Joias são para Andres Persen. A Guiar de Jalari. 716 Cali Street. Cali de Sicaral Forte, em Toronto. Prepare-se para o grande piquenique e touradas à corda de gente da nossa. Sábado 10 de agosto, no Madeira Parque, com ganaderia, sol e toiros. Participe na festa brava, com jogos, bezerrada, lindos cavalos, tourada e calvoiada. Tragam o seu chapéu. Música e bailo com Emily, Zé Nandes, Ricardo Cidade, Manny Augusto e surpresas. Com o seu bilhete de entrada, pode ganhar uma viagem. Sábado 10 de agosto, faça o seu piquenique com gente da nossa. E venha saborear a famosa espetada madeirense no Madeira Parque. Olé! Come on, if you think you're ready. Música e bailo com a Bíblia. I've worked in construction for 40 years. I am, and always will be, Leuna. Excursão ao sul da Itália e Cecily. Venha conosco. De 14 a 23 de setembro. Viaje para Roma e depois vamos descobrir o sul da Itália e Cecily, incluindo Calabria, Palermo e muito mais. Inclui voo, todos os hotéis, pequenos almoços, alguns almoços e jantares e todas as discussões e transporte, 100% guiadas e acompanhadas. Férias iniscensíveis por 3.498 dólares, com tudo incluído. Margo, hoje mesmo as suas férias ao sul da Itália e Cecily, com Engente TV, Nelly, Pedro e Correia Travel. Margo, hoje mesmo.